Bom gente, eu estou começando a adaptar aqui o medidor de nível para os meus tanques, então eu queria mostrar aqui para vocês, essa pecinha aqui, ela é um biquinho de irrigação, que o pessoal costuma ter nessas casas de agropecuária, de irrigação, né, automatizada, você consegue comprar esses biquinhos. Então eu vou pegar um biquinho desse aqui, um lado dele vai entrar lá no tanque e o outro vai sair, a ponta vai sair para a mangueira. Eu encaixei aqui uma mangueira de, essa aqui é uma mangueira de injeção de combustível, né, é, por que que eu usei ela? Porque ela tem a diâmetro aqui, o diâmetro dela é bem próximo do que eu preciso, né. Então eu estou usando ela para fazer a adaptação inicial, depois eu vou cortar mais ou menos aqui assim, e aí vai entrar a mangueira, pode ser até a mangueira de nível, eu acho que é a que vai dar mais certo aqui. Bom, eu tive que descascar aquela mangueira minha, tirar aquela capa externa dela para ficar um pouquinho mais fina, de forma que ela consiga encaixar aqui na mangueira, agora. É, então não sei se vocês forem fazer algo parecido, talvez seja um caminho também. Outra solução também é esquentar essa mangueira, essa mangueira ela aceita bem calor, você esquentar ela para poder encaixar. Aí, ó. Já, então encaixada a mangueira, não vai dar nenhum vazamento, porque ali se vazar a gente vai perder nutriente, né. Então, já está encaixado, o próximo passo agora é ir para o tanque. Aí, já fiz o furinho aqui no tanque, eu fiz ele dessa altura, porque a bomba já vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, né, quando ela estiver submersa. Então, é tipo a altura mínima para não prejudicar a bomba. Aí, meu nível vai ficar daqui para cima, né. É, e futuramente eu vou até colocar uma, uma graduação aqui, uma escala. Pronto. Está encaixadinho. Ainda vou testar para ver se não vai dar vazamento, porque ele acabou ficando um pouco frouxo. No final. O começo estava muito apertado, fui escariando um pouquinho o furo, acabou ficando frouxo. Mas vamos ver. Se vazar, tem jeito de consertar. Eu vou aproveitar aqui, vou ter um pedaço de papelão jogado na rua. Eu vou pegar um pedacinho desse papelão, para servir como nível. A gente coloca ele dentro da mangueira. Como o papelão é mais leve do que a água, ele vai flutuar. Quer ver? Vou jogar aqui no tanque. Aí, ele fica sempre em cima. Mesmo se eu tentar afundar, ó. Então, vai ficar perfeito aqui, né? Ele é branquinho. Vai dar um contraste excelente aqui, para enxergar o nível que está na minha água. Aí, já coloquei minha bolinha de papelão ali dentro. Ela está relativamente livre, né? Assim que colocar a água, ela vai ficar legal. Então, meu nível vai ficar dessa forma. Ele vai começar ali embaixo e vai subir até esse ponto ali. Para, adicionalmente, não ter problema de entrar sujeira, ele já ficou até um pouquinho curvado para cá. Mas, eu vou fazer uma curva para baixo. Aqui, colocar outro parafusinho. Um parafuso... Um parafuso que você encontra em ferragista. Pequenininho. Por acaso, tinha alguns aqui sobrando. Vou colocar assim. Aí, muito difícil vai de entrar poeira, né? No meu medidor aqui. E está pronto. Então, aqui vai ser, olhando de frente, né? Vai ser o meu nível. Depois, se a gente quiser, a gente pode usar uma cola quente, alguma coisa assim, para fixar mais essa mangueira, né? Na vertical aqui. Gente, eu estou enchendo agora aqui o tanque, para ver se vai dar vazamento ali na minha emenda do nível, né? Eu já até também, aproveitar e mostrar para vocês, eu fiz um furinho aqui, na saída menor da bombona. Porque aqui vai ser a reentrada da água. Então, a mangueira, é um furo de meia, polegada. A mangueira passa aqui, assim, apertado, né? Não passa com muita folga. Aí, vai ser legal que a gente vai conseguir visualizar. Vai conseguir evitar de entrar poeira. Aí, como a gente está vendo aqui, aparentemente, deu um leve vazamento ali. É. Deu um pouquinho de vazamento, sim. Eu vou ter que estancar esse vazamento agora. Mas, como vocês podem ver aqui, ó. O nível já está mostrando. Né? Então, a funcionalidade que eu queria está legal. Só vou ter que tirar esse... Estancar esse vazamento aí. Porque, senão, ele vai me atrapalhar. Certo? Então, eu vou tirar o vazamento e depois mostro pra vocês. Gente, fiz a vedação aqui. Só que, de vez em quando, ela caiu uma gotinha. Depois, eu vou analisar melhor ali. Encontrar a solução. O barril também está quase cheio. Está com aí com 40 e poucos litros, né? Então, você pode ver que o medidorzinho de nível está ali. Vai acompanhando. De acordo com a descida aí. E, pra evitar problemas no próximo, que eu tenho que fazer o segundo ainda. Eu vou usar o paquímetro digital que eu tenho. Usar o paquímetro. E aí, eu consigo medir certinho a espessura do meu conectorzinho aqui. Vou medir a espessura e usar uma broca mais próxima. O que aconteceu ali? Eu usei uma broca muito fina e depois fui tentando escariar, né? Alargar o buraco. Usando a mesma broca. Só que isso aí acontece de o buraco não ficar regular. Foi o que aconteceu ali. E aí, ocasionou esse vazamento. Então, pra evitar isso nesse próximo, a gente vai fazer já com a broca da espessura correta. Aí, eu encaixei agora o outro aqui. Fiz um furo de 4.7 milímetros. Tive que dar uma ligeira escariada nessa pontinha aqui. Tirei um pouquinho desse ressalto. Isso aqui é feito pra entrar em mangueira, né? Então, como a gente tá entrando no bombom aqui. O bombom, ele é grosso. Muito mais grosso que a mangueira. Então, eu tirei quase tudo. Aí, ficou mais retinho. Eu acho que esse não vai dar vazamento. Mas eu vou mostrar pra vocês o teste em seguida. Aí, gente. Testando aqui o segundo. Vocês podem ver que ficou bem melhor. Ali embaixo ficou durinho a junção. Não deu aquele problema. E tá funcionando. Beleza. Tô enchendo ele aqui pra fazer o teste. Quero ver se quando chegar lá em cima não vai vazar. Mas, no princípio, vazou. Bom, pessoal. Eu tive realmente vários problemas aqui com vedação. Pra fazer esse meu nível, né? Mas eu acho que agora tá resolvido. Eu usei aqui cola quente. Pra vedar por fora. Além dela vedar, ela vai me ajudar a dar uma certa firmeza aqui, né? Também não é uma coisa que vai ficar mexendo. Vai ficar quieto ali, né? Eu creio que não vai mais ter problema. Pra vocês terem uma ideia, eu testei. Fiz a mesma coisa naquele primeiro. Selei ele com cola quente ali no buraco anterior. Fiz um buraco um pouquinho mais embaixo. E já tá aí uns 40 minutos. Desse jeito não vazou nenhum pingo d'água. Então, eu creio que resolvemos o problema. Talvez, tem soluções melhores. Eu não sei se era o DIT, alguma coisa assim. A cola de tipo resina, vedacalha. É coisa de fazer testes, né? Eu utilizei essa solução porque eu não queria pôr flange. Não queria serrar muito o meu tanquezinho. Então, eu achei mais fácil. Mas, no fim, não é tão simples.